Bateu! 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 Esse aí é um fenômeno, rapaz! Olha, olha! Olha! Ah, mentira! Não, nem fudendo, mano. Ah, pra que eu fui ver essa... Nem fudendo, viado. Que jogo... Vai tomar... Eu falei que tinha batido isso nessa hora. Eu ia fazer mais duas, cara. Os cinquentinhas, espera. Cara, que desgraça. Então toma aí no 1000x essa porra. 50 no 1000x. Pra fazer 50 mil logo e sacar essa porra. Aí deixa 5 mil pra brincar, né? Saca, 50. Deixa uma pica. Vou jogar até... Vou jogar até... 550. Então é 500 e 500. 5.500. Anglista. Bora! Bateu 1000x agora! Caralho! Caralho! Você vai com 200 também. Fala, Johan! Meu parceirinho! Aham! Tamo aqui fazendo livezinha por amor aqui. Por amor ao medo de você mandar embora. A famosa históriazinha é bonzinho, né? Cadê o 1000x aí, mano? Aquele vermelhinho. Pelo menos pra aparecer na tela aí, mano. Pra iludir, né? Só pra iludir. Será que ele tem coragem? Vejo todo bagunçado. Olha o desengoçado. Todo estranho. As quatro entradas. Eu nem acho que esse 1000x vai bater, né? Nossa, meu Deus. 50 mil, deado. É, 50 mil pra conta. Como é que vai bater, rapaz? Bota banquinha pra ele, mas não... Não, não faz nada. Não bota pra nós fazer conteúdo. Mas empreendendo aí, cara. Eu tô com 100 reais que eu vou... Pois é, você tem que deixar esse 100 real aí e deixar nós acabar pra você fazer entretenimento com 100 real. Uxa, você vai jogar só no slide. Ah, tá. Aí você bota só pra jogar no slide, é foda. É, eu boto só pra jogar no slide, cara. Aí só bota isso. Tem que colocar pra jogar antes dos jogos, pô. Desenimento pra gente. Bota aí, Jonzinho. Tá falando muito já. Já coloquei várias vezes. Entra, porra. Tá doido. Então peço o cunho, cara. Tem que colocar aí uma vezinha pra nós. Fecha o cunho. Cadê ele? É verdade. Tá mutado, ele fecha o cunho aí. Ele tá na casa dele ou tá na casa, Jon? Eita. É por causa dele. Só o 1000x aí, mano. Só a chuva. Tá chegando agora. Tchuu, 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 tchuu. É só 25 mil pra cada outro. Vai. Eu nem, eu nem queria muito, cara. Eu nem queria muito. Tchuu. 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 Vai, vai, bateu, 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 oh caralho, vai tomar no cu, porra, vai tomar no cu, vai tomar no cu, vai tomar no cu. Caralho, nós faz dinheiro com o site, Rachi, mais 3 mil, porra, vai tomar no cu, vai tomar no cu, vai tomar no cu. Caralho, caralho, caralho. Caralho, caralho, caralho. Caralho, caralho, caralho. Pra entrar, Rachi, ao vivo, nós faz dinheiro com o site, Rachi, mais 3 mil, porra, vai tomar, vai tomar no cu. Você é pica, filada Você é pica, rapaz Você é pica No vivo, nós faz dinheiro com o site 3 mil Porra, esse aqui é um fenômeno, rapaz